Pessoal, aqui na nossa criação, sempre que necessário, estamos utilizando produtos naturais na água ou na ração de nossas galinhas. E no vídeo de hoje, eu compartilho uma experiência que temos aqui com o uso da casca do cajueiro na água de nossas galinhas. Veja os benefícios para combater o gogo de baba e diarreias em nossa criação. Eu te convido para você assistir todo esse vídeo, compartilhe com outros amigos criadores, que eu tenho certeza que pode ser importante para você aí na sua criação. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, o cajueiro, a planta caju, ela é muito conhecida no meio rural, é conhecida por nós todos. E essa planta, ela possui algumas propriedades medicinais que ela é muito utilizada na medicina popular, como combate à inflamação de garganta, de gengiva, age na cicatrização de ferimento. Quando você lava qualquer ferimento, ela ajuda na cicatrização, por possuir um ácido chamado ácido anacárdico, que tem essa propriedade bactericida e antisséptico, que ajuda aí nesses processos aí inflamatórios. Então, o cajueiro é um anti-inflamatório natural, um antibiótico natural, que auxilia aí no combate de inúmeras enfermidades na medicina humana. Na medicina animal, na área animal, como eu já falei, não existe muitos trabalhos comprovando a eficiência do extrato da água, da casca do cajueiro, no uso, na água de bebida das galinhas. Então, como eu falei, não existe um conhecimento ainda profundo, teórico e científico do uso do extrato da casca do cajueiro na água de bebida ou na ração de nossas galinhas, sendo aí uma opção para as futuras pesquisas na área. Então, praticamente falando, aqui obtivemos ótimos resultados no controle de quadro isolado de gogo de barba e de diarreias em nossa criação de galinha. E eu falei que a água do cajueiro possui propriedades, o cajueiro possui propriedade bactericida e antisséptica, que com certeza controlou e combateu as bactérias que causam esses problemas que eu citei aqui na nossa criação. Então, como que eu uso, como que estamos utilizando, quando necessário, os produtos naturais focando na casca do cajueiro, na água de nossas galinhas? Vejam só. Pessoal, aqui na nossa criação eu já utilizei de duas formas, a casca do cajueiro em água fervente e já utilizei também a casca do cajueiro em água fria de molho. A água fria no molho, a casca fica em descanso por 12 horas, é mais eficiente do que você aquecer a água. Ou seja, quando você eleva a temperatura da água e deixa ela ferver com as cascas dentro, o processo térmico vai descarboxilar o ácido anacárdico, que eu falei para vocês que existe como princípio ativo, vai descarboxilar a cardânios, que é um outro composto que é muito mais fraco do que o ácido anacárdico. Então, só resumindo, a atividade antibacteriana mais forte do ácido anacárdico, da casca encontrada na casca do cajueiro, após o fervimento, ela é reduzida, porque os cardânios, que são compostos que são formados a partir da descarboxilação dos ácidos, são menos ativos. Assim, a atividade antibacteriana é esfraquecida pelo processamento térmico, como eu falei para vocês. Então, como que eu uso? 200 gramas de casca, você coloca de molho, eu coloco de molho, 200 a 300 gramas de casca, coloco de molho em 10 a 12 litros de água, em um balde de água, como vocês estão vendo, e deixo descansar. E forneço para nossas galinhas aí por uma semana. Esse uso é uma semana, e sempre trocando a água quando já estiver suja. Quando eu uso água quente, eu deixo essa mesma quantidade de casca na água até o ponto de fervura, e logo depois eu deixo esfriar, misturo com uma outra água fria, e forneço para nossas galinhas. Então, são os dois usos que adotam aqui na nossa criação, e com ótimos resultados práticos na nossa criação de galinha. Controla diarreia, controla quadro de gogo de barba, então isso com certeza traz benefício aqui para nossa criação. Pessoal, é um produto que não deixa resíduo no ovo, não deixa resíduo na carne, é um produto natural, um produto com custo zero, e aqui muito eficiente para essas situações quando surgem na nossa criação. Ainda não existe estudos científicos que comprovam a eficiência do uso da casca, do cajueiro na água de bebida das galinhas. Aqui eu compartilho apenas um conhecimento prático da nossa realidade, da nossa criação, um conhecimento empírico que deu resultado aqui no nosso plantel de galinha. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe se você já usou, se você já tem experiência com o uso da casca do cajueiro na água de bebida das galinhas, e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que será um prazer responder você assim que possível. Eu sou Genilz Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira, e eu te convido para você acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Eu posto um vídeo por semana, e te convido para você compartilhar também os vídeos com outros amigos criadores, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para as suas criações. Aqui já tem vídeo com vários assuntos muito importantes para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até a próxima oportunidade. Forte abraço! E aí